Enigma do Oriente Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela E nós vamos descobrir Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo E como ela vai pensar, tá pessoal? Isso também é muito importante Desde já, peço a vocês que deixem o seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho, marque o sininho aí pra você ser notificado Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tudo bem? Bom, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo Opção 1 Oxóssi Opção 2 Imanjá Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3 Ogum Opção 4 Inhansã Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Adapte a sua situação Vamos começar Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas Portanto, se não combinar com a sua realidade, você já sabe Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o... Presta atenção 2198-655-6776 Canal Enigma do Oriente Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Número 1 Oxóssi Vamos ver Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado Ou nesse domingo Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá pessoal? Gratidão a todo mundo que tá se inscrevendo Todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Vocês são demais Vamos ver aqui se essa pessoa Vai pensar em você neste sábado Ou nesse domingo Uma carta virada já Olha que beleza Será que essa pessoa vai pensar em você? Lembrando que a número 1 É pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Então pessoal Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você neste sábado Ou nesse domingo Pra você que escolheu o Pai Oxóssi O número 1 aqui O que eu posso falar pra você É o seguinte Essa pessoa vai sim pensar em você Neste sábado Nesse domingo Sim, tá? Vai pensar em você com uma energia De mudança Essa pessoa aqui Ela entende Que tá na hora dela mudar as coisas E sim Haverá um reviravolta na situação de vocês As coisas realmente vão mudar bastante Aqui aparece Que essa pessoa aqui Vai se aventurar Em vir falar com você É uma pessoa que ela Pensa nisso bastante Pensa com frequência Pensa em trazer uma estabilidade Pra essa relação Essa pessoa pode sim Estar com alguém, tá? Adapte a sua situação Mas ela não para de pensar em você Ela não está bem onde está E fica pensando demais em você É uma pessoa que tem possibilidade De outras pessoas Porém Só você importa Pra essa pessoa Por isso que ela vai agir Ela não consegue mais ficar No mundinho dela parada Como estava É uma pessoa que ela vai querer Aqui Ela vai querer uma reconciliação Ela já pensa nisso Ela pensa em curar Os problemas que aconteceram E deixar fluir A prosperidade amorosa Que ela tem por você Ou seja Essa pessoa aqui Deseja ter um começo Em um relacionamento Com você de novo Ah, mas nada O começo de um relacionamento O que é um começo de um relacionamento? Uma amizade Adapte a sua situação Ela quer começar de novo Um relacionamento com você Até chegar A oportunidade de ter de novo O amor com você Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia De amor ainda Ela pensa com uma energia De envolvimento E de amizade De uma nova etapa Na amizade Para poder sim Conseguir concluir Os objetivos Que ela tem Em determinação Então entenda Adapte a sua situação Essa pessoa aqui Ela vai pensar em você Com uma energia De reestrutura De consertar Erros E uma reestrutura Por quê? Essa pessoa não consegue Ser tão fria Como ela achava Que poderia ser Essa pessoa Quando pensa em você De novo Ela pensa com estabilidade Pensa em mandar Uma mensagem positiva Para poder ter Uma harmonia Com você novamente Ou seja Para poder voltar A falar com você Para poder tirar Qualquer tipo De mau clima Que possa estar Ainda acontecendo Entre vocês Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Importante para ela E quer trazer Bons momentos Para vocês É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela pensa Da seguinte maneira De mandar Uma notícia Renovar Renovar As emoções É uma pessoa Que agiu Com certa Imaturidade Mas essa pessoa Aqui Ela tem Boas intenções Com você E quer trazer Notícias Que possam Te agradar Essa pessoa Aqui Ela pode ser Mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Por isso Ela agiu Com certa Imaturidade Porém É uma pessoa Que quando pensa Em você Ela pensa Com uma energia Boa Hoje O que ela está Pensando É vir até você Demostrar amor Demostrar o que sente Poder consertar Algumas coisas E sim Ter uma conversa Com você Onde vocês Possam sim Se acertar Para poder ter Uma estrutura Novamente Como amigos E depois sim Poder ter alguma coisa Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Com coração bom Que você é uma pessoa Que tem amor Por ela ainda Ela acredita Nessa possibilidade E por isso Vejo ela Querendo agir Para ter Uma aproximação Com você Neste sábado Nesse domingo Ela vai pensar Em você sim Com essa energia Que eu falei E com a energia De saudade Por quê? Essa pessoa Tem muitos Tem muitos Pensamentos Em você E tem muitos Sentimentos Você representa Para essa pessoa Uma energia De Recomeço Uma energia De Elo Vocês estão Muito conectados Uns aos outros E por isso Que essa pessoa Tem uma certa Dificuldade De seguir a vida Dela Deixando você Para trás Por quê? A conexão Entre vocês É uma conexão Muito grande Então você Envolve muito Essa pessoa Vocês têm Toda uma história Ainda Aqui existe sim Uma Uma sintonia Por isso Que não é tão fácil Essa pessoa Seguir a vida Dela E por isso Também Que você Não consegue Esquecê-la Tá? Vocês têm sim Uma ligação Bem forte Essa pessoa Vai pensar em você Com uma energia De reestruturar A vida dela De equilibrar Vai pensar Sim Em você Com uma energia De Renovar A amizade Para quem está bloqueado Vai voltar A falar com você Vai dar um sinal De vida Tá? Para daí Tentar sim Algo a mais Tentar uma Reaproximação Tá bom? Fica a dica Para você Essa pessoa Não te esquece Não te esqueceu E você tem sim Uma importância Grande Na vida Desse ser humano Que você trouxe Para cá Claro Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Opção 1 Pai Oxóssi Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para que Pai Oxóssi Abençoe o seu caminho Traga para você Prosperidade Saúde Traga para você Realmente Tudo aquilo Que é seu Por merecimento Tá bom? Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2198 655 6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom? A resposta Da promoção É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Hoje eu estou um pouco rouco Com o pessoal Muitos vídeos E é normal Que chega uma hora Que a voz Peça socorro Vamos na opção Número 2 Da mãe é manjar Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado E neste domingo E como ela vai pensar Tá bom? Lembrando que a opção 2 da mãe é manjar Também são para pessoas Que nunca tiveram Relacionamentos Tá bom? Desculpa São para pessoas Que já tiveram Relacionamentos Adapte a sua situação Para você que Tem um relacionamento Ou para você que já Teve aquele relacionamento Com aquela pessoa Tá bom? Pensa nela Traz a energia dela Para cá E vamos sim Descobrir agora Aqui no canal Enigma do Oriente Pessoal Vamos descobrir agora Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado E neste domingo Traz a energia Dessa pessoa Maravilhosa Para cá Viva a mãe Emanjar Quem ama a mãe Emanjar Coloca o seu nome Na corrente de oração Coloca o nome Das pessoas Que você gosta Para que a mãe Emanjar Abençoe Seus caminhos Será que essa pessoa Vai pensar em você? Como ela vai pensar? Vem para cá Traz a energia dela Para cá Vamos ver Muita gente Conseguindo seus objetivos Estou lendo os recados Gratidão Pessoal Realmente Esse é o propósito Que você consiga Melhorar A sua história A sua vida Que você consiga Os seus objetivos Essa é a maior realização Para o canal Pode acreditar Pessoal do número 2 Se essa pessoa aqui Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Aí começamos Com o rei de paus O rei de paus Fala o que? Essa pessoa aqui Gente Vai pensar sim em você Vai pensar Numa energia De tomar Uma iniciativa Por que? Se a pessoa Tem desejo Por você Essa pessoa Ela está tomando coragem Para tomar uma iniciativa Em relação a você Essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela Pensa na paixão Pensa no desejo Ela pensa em todos Os sentimentos Que fazem você Especial Na cabeça dessa pessoa Então portanto Adapte a sua situação Essa pessoa aqui Vai pensar em você Com paixão Com desejo Com vontade De ter você ainda Essa pessoa aqui Vai pensar em você Você também Com algum tipo De remorso Por alguma coisa Que possa ter feito A você Tá? É uma pessoa Que hoje Ela busca ter sabedoria Por isso que ela Está calada Está na vela Porque ela só vai Se mover com segurança Por isso que ela Ela está tomando coragem Para poder sim Agir com cautela Mas ela vai Vim te procurar Ela já pensa nisso Tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui Te vigia Vai te mandar mensagem Por quê? Esse distanciamento Esse tempo Sem estar com você Deixa essa pessoa Realmente muito mal E ela movida Pela paixão Pelo desejo Ela vai agir Essa pessoa Não está bem Tá? Ela se encontra mal Existe muito amor Por você Existe uma energia De amor Essa pessoa aqui Adora a atenção Que você dava a ela Adora o cuidado Que você dava E a forma Que você se dedicava a ela Eu vejo aqui Essa pessoa Realmente querendo Uma oportunidade De conversar com você Se expressar Falar o que ela sente Demonstrar o que ela sente Por quê? Porque eu vejo aqui As coisas se equilibrando Para vocês novamente Eu vejo aqui Essa pessoa Reavaliando a vida dela Sem você E avaliando a vida dela Com você E quando ela faz Esse somatório Ela entende Que com você A vida dela Ela é melhor Além da ligação Que vocês tem Muito forte De outras vidas Essa pessoa Sim vai te surpreender Porque ela ainda tem Um grande sentimento Por você E ela sabe realmente O seu valor Essa pessoa aqui Ela tem total consciência Da sua importância Na vida dela Mesmo não estando juntos É uma pessoa Que quando pensa em você Ela pensa com medo De te perder De vez Por isso que sai Carta do carro Falando que ela vai Se movimentar Essa situação Vai se resolver Com rapidez Vai ter uma mudança Positiva Para a sua vida Em relação a essa pessoa Então entenda bem Essa pessoa vai pensar Em você Com uma energia De amor Com uma energia De resolução Essa pessoa Essa pessoa Entende que você Realmente Marcou a vida dela Você tem uma importância Muito significativa Na vida dela E ela não poderia Ser doida Nem maluco De negar Uma coisa dessa Aqui Aqui há sentimentos São sentimentos Verdadeiros Não é brincadeira E tem total possibilidade De vocês se acertarem E reescreverem A história de vocês De uma forma mais ampla Aqui essa pessoa Não consegue te esquecer Por mais que ela tente Não há como te esquecer Porque existe amor Aonde existe amor Não tem como A pessoa fazer nada Ela pode estar Com outra família Ela pode estar Fazendo o que for Só que você Tem a sua importância Na vida dela E vejo aqui Que ela vai sim Lutar Por isso Ela já pensa nisso E vai tomar iniciativa Ela está tomando coragem Para fazer isso Adapte a sua situação É uma tiragem Para várias energias Não tem como Combinar para todo mundo Mas para a maioria Das pessoas Essa pessoa Não vai ficar parada Ela vai sim Tomar um caminho E vai sim Fazer alguma coisa Quero lembrar vocês Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a mãe A manjar Abençoe você Abençoe seu caminho Traga para você Felicidade Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Tá bom? Coloque sete pedidos Para que a mãe A manjar Possa trazer para você Não combinou Com a sua realidade Você acha que Não tem nada a ver? Participe da promoção De Responda Das cinco perguntinhas WhatsApp é o 2198-655-6776 Vamos para a opção Número 3 Pai algum Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova É alguém do passado Que você está gostando Mentaliza a pessoa Traz a energia Da pessoa para cá E vamos descobrir Se essa pessoa Vai pensar em você Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Traz essa energia Maravilhosa Dessa pessoa Para cá Vamos ver Se ela vai pensar Em você Neste sábado Neste domingo Mentaliza a pessoa Mentaliza a pessoa Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Opção 3 Então pessoal Pessoal do número 3 Aqui Você que nunca Teve nada Com essa pessoa Se esse ser Maninho Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Com toda a certeza Vai pensar Vai pensar Com uma energia De que? 4 de copas Essa energia Representa o que? Essa pessoa Vai pensar Em se aventurar Em ter uma oportunidade Com você Por quê? Porque essa pessoa Estava sim À espera De uma nova pessoa De um novo amor Porque Essa pessoa Saiu de algum problema Do passado E que ela precisa Se revitalizar E você representa Essa energia De amor De esperança Então ela está Pensando em você Com essa energia De oportunidade Essa pessoa aqui Ela já pensa Assim Em ofertar Para você O que ela sente Com você Ofertar o amor Se comunicar Deixar as coisas Fluírem Por quê? Essa pessoa Está tendo Um sentimento Importante Por você Já Eu vejo Que ela vai Te dar Algum tipo De notícia Importante Veja aqui Que vocês Viverão Um momento De muita paixão Um momento Muito gostoso Essa pessoa Está sozinha No momento E vai sim Se entregar A você Vai sim Permitir Que aconteça Essa oportunidade Na vida De vocês Ela tem Outras opções Porém Quer saber De você Para quem Sabe Que essa pessoa É casada Ela vai Escolher você Por quê? Porque aonde Ela está Com quem Ela está As coisas Estão muito Ruim Está carregando O mundo Nas costas E ela não Vai ficar Nessa situação Por isso Que ela está Escolhendo você E vai ter A pretensão De ofertar O amor dela Para você É alguma coisa Realmente relacionada A um relacionamento Sério Por quê? Essa pessoa Aqui Ela vai te fazer Um convite Um possível namoro Um possível casamento Um possível noivado O sentimento É muito forte Ela vai querer sim Vivenciar com você Momentos de amor E ela entende Que você tem Todas as qualidades Que ela pode sim Querer em uma pessoa E vejo aqui Ela nutrida Pelo sentimento Se permitindo Vivenciar Esse relacionamento Com você De uma forma ampla Mais segura Essa pessoa Quer você Na vida dela Adapte a sua situação Essa pessoa Quer você E vai lutar Por você Vai pensar Nesse sábado Nesse domingo Com essa energia Uma energia De amor maior Em relação a você Aqui existe Muito desejo Por isso Ela vai agir Com rapidez Vai te mandar Mensagens Vai se comunicar Vai te fazer Um convite Daqueles Inrecusável Um convite Porque essa pessoa Tem muito desejo Sexual por você Eu vejo ela Aproveitando Essa oportunidade Levando as coisas Com mais alegria Com mais leveza E concretizando Aquilo que ela quer Que é o envolvimento Com você De uma forma Deliciosa Para ser mais exato Sim Ela vai pensar Em você Com uma energia Fantástica De aproximação Uma energia Que vai permitir Vocês vivenciarem O melhor Da vida de vocês Essa carta aqui Fala que essa pessoa Aqui Você e ela Essa pessoa Já está apaixonada Por você Tá Tem muito desejo Sexual aqui Haverá uma movimentação Rápida Ela não vai conseguir Ficar longe de você Por mais tempo Ela está Ela está Com um ponto De vista Totalmente Diferente E vai sim Se seduzir E te permitir Transformar A vida dela Vocês vão ter Alguma coisa Vocês vão ter Um relacionamento Você e essa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Vem estabilidade Vem notícias boas Aí Muita paixão Muito fogo E oportunidades Ocorrerão Pode esperar Que você Essa pessoa Aqui Vai ser Uma coisa Maravilhosa Gente Ela vai pensar Em você Querendo o mundo Com você Aí está Nas suas mãos Você quer Você vai permitir Desde já Coloque Para o pai algum O seu nome O nome da pessoinha O nome das pessoas Que você quer bem Para que sim Aconteça Com muita rapidez Tá bom Essa foi a opção Número 3 Do pai algum Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o outro Montinho Ou participe Da nossa promoção De Responda As 5 Perguntas O WhatsApp É o 2198 655 6776 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Opção 4 A poderosa A maravilhosa Manhã Que amanhã Abençoe Todos Que aqui estão Que abra o caminho De todos vocês Que amanhã possa trazer Para vocês Tudo Que aquilo Que é seu Por merecimento Tudo de bom Para a sua vida Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Traz a energia Da amanhã Para cá Traz a sua energia Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Com a manhã Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou neste domingo Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa Por favor Opa Veio duas cartas Vamos aceitar Será que essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Lembrando que é para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Então pessoal Essa pessoa aqui Vai pensar em você Mas é claro que vai Vai pensar em você Como energia De começo Como energia De trabalhar Se dedicar Para ter alguma coisa Com você Eu vejo essa pessoa Acreditando nos seus sentimentos Pensando muito Nisso E querendo colocar Os planos em prática Haverá um destrave Entre você e essa pessoa Algo rápido Vai acontecer Por quê? Essa pessoa Que já pensa Assim Em um novo movimento Com você É uma pessoa Que quando pensa Em você Pensa em uma energia De equilíbrio Maravilhosa Pensa na sua energia Pensa em trazer carinho E organizar a sua vida E se organizar Essa pessoa Tem muito amor Por você Vejo ela se permitindo Vivenciar esse relacionamento Com você Essa pessoa Ela ama A forma que você Dá atenção a ela A forma que você Se dedica E essa pessoa Vai sim Entrar nesse relacionamento Compartilhado com você Haverá uma mudança Nessa relação De vocês aqui Onde vocês vão sim Para uma nova etapa Para uma nova era Uma era de relacionamento Essa pessoa Vem te propor Realmente A felicidade máxima Ela acredita Que pode ter Uma família Com você Pode realizar Os seus sonhos De viver um amor Da forma Que você sempre quis Veja o plenitude De alegria Entre vocês Essa pessoa Vai pensar em você Com uma energia De amor mesmo E ela vem Ofertar esse amor Ela já pensa Em te procurar Falar o que sente Falar o que quer Falar o que deseja Por quê? Sabe? Você está encantada Com você Já existe Sentimentos O seu poder De sedução Realmente marca Muito essa pessoa Ela lembra de você Com muita paixão Você representa Para essa pessoa Uma energia de novidade Por isso que eu vejo Que é um sentimento Que vem crescendo Essa pessoa aqui Ela sente muito O desejo De se comunicar Com você Mais uma vez A sua sensualidade É contagiante Para essa pessoa Essa pessoa aqui É encantada Com você Pode ter certeza Que você E essa pessoa Sim Vão ter Algum momento Aí a mais Vocês Realmente Estão Traçados A ficar juntos Eu vejo Que essa pessoa Vem à espera De um amor Desse há muito tempo À espera Da felicidade À espera De ter notícias Suas E vai ter Uma harmonia Cada vez maior Essa pessoa Hoje Ela fica esperando Você mandar mensagem Também Na verdade Aqui Vocês já são Quase um casal Porque realmente Essa pessoa Já está fazendo Altos planos Para equilibrar Cada vez mais A situação de vocês E aqui sim Pode ter certeza Que O desenvolvimento Aqui É questão de tempo Para vocês Passarem Para outro patamar Realmente aqui Existe amor Existe carinho Existe dedicação Atenção Existe uma energia Maravilhosa De querer Estar cada vez Mais juntos Então Só posso Dar os parabéns Para quem escolheu A opção 4 Amanhã Só vem aqui Concretizando Essa tiragem E dizendo Para você Que você só Não vai viver O amor Com essa pessoa Se você não quiser Essa pessoa Aqui Está nas suas mãos Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque seus objetivos E que amanhã Se entrega para você Tudo que é seu Por merecimento Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Emígna do Oriente